Boa noite, queria chamar as crianças para vir aqui à frente, para nós estarmos orando para o culto infantil. Amado Deus e Pai bendito, graças te damos por esse tempo tão precioso em que será ministrada a tua palavra ao coração dessas crianças, que o Senhor possa usar, ó Deus, esses professores, essas professoras, para que possa ser um instrumento teu na vida desses jovenzinhos, dessas criancinhas. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Pode ir. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1º Reis, capítulo 19. 1º Reis, capítulo 19. E se você encontrou e puder ficar em pé, por favor, fica em pé para fazermos essa leitura. 1º Reis, capítulo 19. Estaremos falando hoje à noite sobre Deus se importa com você. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas a espada, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Deus, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então o anjo tocou e lhe disse, levanta-te, come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou-se a segunda vez, e o tocou e disse, levanta-te, e come, porque te será muito longo o caminho. Elias levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Aurebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, e que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse, sai para fora, e ponte neste monte perante o Senhor, e eis que passava ao Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e que quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nisi, uns girais reis de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, uns girais profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar de Azael mataloá a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú mataloá a Eliseu, também deixei ficar em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a baal, e toda a boca que não beijou. Oremos. Amado Deus, Pai bendito, eu te suplico em nome de Jesus, que o Senhor aplique a poção da tua palavra aos nossos corações, que o Senhor fale aos nossos corações, aquilo que o Senhor tem preparado esta noite, que o Senhor possa agir em nosso meio, conforme o teu creio e a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Podem assentar. Deus se importa com você. Vamos conhecer um pouco em que momento da história, em que momento espiritualmente Israel se encontrava. Eu coloquei aí na projeção, Israel estava passando por um terrível tempo de apostasia. O que é a apostasia? Israel havia abandonado a Deus e se rendido à idolatria, onde a idolatria estava reinando e por incrível e mais absurdo que isso pareça, quem estava liderando essa idolatria era o rei Acabe e a sua mulher Jezabel, que era sacerdotisa de Baal. Esse era o contexto espiritual, esta era a situação em que se encontrava Israel. Capítulo 18, capítulo 19 vai relatar um contraste tremendo na vida do profeta Elias. Nós lemos o capítulo 18 de 1º Reis e quando nós vamos para o capítulo 19, nós percebemos um tremendo contraste, parece duas pessoas diferentes, parece que é outra pessoa. Vemos Elias no auge do seu ministério. Ah, como Deus operou através da vida daquele homem. Mas aqui no capítulo 19, nós vamos encontrar Elias no fundo do poço. A pergunta é, o que estava acontecendo no coração do profeta? O que levou a esse estado de profundo desânimo? Se você prestou atenção ao texto, você vai perceber isso no capítulo 19, que um profundo desânimo se instalou no coração do profeta e algumas coisas foram acontecendo. Esse momento de depressão e aí onde está o contraste, aconteceu em sua vida justamente depois de aqueles 450 profetas de Baal serem derrotados mediante o milagre de Deus, diante dele e diante do povo. Capítulo 18, Elias restaura o altar do Senhor. Ele desafia aqueles profetas de Baal. E Deus de uma forma tremenda responde àquele servo do Senhor. Algumas vezes, não sei se isso acontece com você, mas creio que sim. As nossas lutas são tão grandes na nossa caminhada que estamos. As lutas estão tão grandes em nossa família, em nosso trabalho, que parece que vamos desfalecer. Não é verdade? Nós passamos por todas as lutas. Eu queria dizer uma coisa a você. É muito grande para os crentes. É muito difícil a caminhada cristã. E muitas vezes, nessa caminhada de buscarmos fiéis ao Senhor, andarem santos de vida, é tão grande. Mesmo diante de tudo que estava passando na vida do profeta, Deus se importa com Elias. Nós vamos ver isso de uma forma bem clara. E Deus se importa com você. Eu não sei em que momento das coisas estão passando. Tudo bem. Trabalho. Não sei se você está a ponto de abandonar. Eu não sei em que momento das coisas estão passando. Mas eu queria dizer a você. Deus se importa com você. Capítulo 3, por favor. Começa a dizer... Estou comentando... Se você não faz prepares adam. Je está... Então, Je está... Começa a deixar um... Jeiro apriu... Eles assim... Deus exódico. Outro também. E de certo a manhã... A esta... Não pusei... A vida. Não há de... Para mim. aquela mãe que é interessante ela mandou o dinheiro e por que ela não matou logo Elias e não tirou a vida de Elias ele disse a mãe morrerá com o neto morto e de perigo daquelas palavras aquele homem de Deus caiu diante daquelas palavras eu quero tirar uma lição coloco aí aqui nós precisamos ter cuidado com as palavras creio que muitas vezes nós não temos tido cuidado de como nós usamos as palavras nós muitas vezes não percebemos o poder que as nossas palavras têm muitas vezes não atentamos como nossas palavras têm ferido aos nossos filhos têm ferido ao nosso cônjuge têm ferido os nossos irmãos em Cristo nós somos muitas vezes cruéis em nossas palavras ao tratarmos ao tratarmos ao tratarmos a nossa esposa você esposa ao tratar o seu marido e você pai ao tratar os seus filhos muitas vezes você não tem ideia de como as tuas palavras têm destruído o coração do seu ente querido e nós precisamos ter cuidado elas podem ser instrumentos de graça ou instrumentos de desgraça na vida das pessoas nós vemos isso na vida de Elias aquelas palavras de Jezabel aquela mensagem caiu com uma bomba no coração de Elias e o desestruturou nós precisamos ter cuidado por causa dessas ameaças algo terrível começou a tomar conta da vida do profeta alguns sentimentos começaram a tomar conta da sua vida do seu coração e uma profunda depressão invadiu a vida daquele homem de Deus por causa daquelas palavras por causa daquele perigo iminente alguns sentimentos se instalaram no coração daquele homem de Deus e uma profunda depressão começou a se manifestar ali na vida daquele homem qual foram quais foram esses sentimentos do profeta versículo 2 nós vamos encontrar versículo 3 o primeiro sentimento que começou a surgir e a tomar de conta da vida daquele profeta o sentimento de medo versículo 3 o que vendo ele se levantou para escapar com vida e se foi e chegando a Berseba e a que é de Judá deixou ali o seu servo o medo em si é algo bom porque o medo vai nos levar a tomar cuidado com alguns perigos que existem na vida mas quando o sentimento do medo o medo perde o controle quando perdemos o controle do medo em nossas vidas em nossa vida algo terrível vai acontecer quando estamos deprimidos quando esse o medo começa a tomar conta do nosso coração da nossa vida esse medo vai se tornar em um pavor terrível ele sentiu-se assim e isso começou a envolver todo o seu coração naquele momento de depressão o primeiro sentimento que se manifestou ali foi o medo ele estava com um medo tão grande que ele fugiu e aquele medo se tornou em um pânico em um pavor na vida de Elias que viver já não fazia mais sentido para ele a bíblia vai nos falar que o medo é o inverso da fé aquele que teme não é perfeito em amor o medo é o contrário da fé o medo vai nos derrubar vai nos afastar de Deus mas a fé nos aproxima de Deus lembra de Pedro não há como esquecer Jesus andando sobre as águas Pedro quer ir ao encontro de Jesus e Jesus disse vem Pedro e Pedro começa a andar sobre aquelas águas e quando ele olha a tempestade os relâmpagos os ventos as ondas ele começa a afundar por causa do medo no seu coração e o que foi que aconteceu com ele ele começou a perder a fé e Jesus diz homem de pouca fé porque duvidar-te uma pergunta me vem em mente como é que isso pode acontecer na vida de um homem de Deus como é que o medo vai tomar conta da vida de um homem de uma mulher de Deus e aqui no caso na vida de Elias ele enfrentou sozinho 450 profetas de Baal ele enfrentou o povo de Israel que estava em pecado em idolatria e agora como pode ele estava em pavor diante das palavras daquela mulher Jezabel como como pode e o que acontece em nossa vida para que esse sentimento de pavor se instale e nos nos causa todo esse dano em nossas vidas olha capítulo 17 de primeiro reis Elias estava sendo perseguido por Acabe porque ele havia orado e durante três anos não choveu sobre Israel mas Elias não teve medo e agora diante daquelas palavras Elias estava com medo o segundo sentimento que podemos perceber aí na vida de Elias é um sentimento de fracasso versículo 4 ele porém foi ao deserto é caminho de um dia e foi se assentasse debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse já basta ó senhor toma agora minha vida pois não sou melhor do que os meus pais em uma linguagem bem conhecida por nós o profeta declarou eu não aguento mais você já disse isso eu não aguento mais já basta nesta hora Elias já não consegue enxergar nada de bom sentimento de medo tomou conta de sua vida e agora um sentimento de que ele era um fracassado toma conta e ele já não aguenta mais não importa o que as pessoas falem não importa o que aconteça só enxerga a mensagem daquela carga só enxerga o que está doendo oh Deus só eu permaneci fiel a ti todo o povo te abandonou só eu e agora estão querendo me matar Elias só conseguia enxergar o que estava doendo no seu coração um sentimento de fracasso naquele momento havia se instalado no coração do profeta na mente do profeta uma amnese espiritual e ele parece que havia esquecido tudo o que Deus havia feito na vida dele e assim que acontece em nossa vida quando estamos deprimidos há uma amnese espiritual passamos a esquecer daquilo que Deus fez capítulo 17 ele foi alimentado sobrenaturalmente junto junto com aquela viúva olha Deus respondeu a sua oração e durante três anos não choveu o que foi que aconteceu com a vida deste homem de Deus para chegar a este estado de tamanha depressão eu não aguento mais às vezes agimos assim estamos tão cansados das nossas lutas que não não tem mais jeito não aguento mais esse meu filho não aguento mais esse emprego não aguento mais essa situação não aguento mais esse casamento não é assim não aguento mais eu estou cansado já basta eu estou cansado eu não tenho mais força eu estou cansado eu sou um fracassado eu fracassei na minha vida eu fracassei cansei esse sentimento de fracasso da vida daquele profeta olha o que ele vai dizer agora é a vida porque não é o melhor que os pais é assim que ele está se sentindo mas não para por aí um outro momento também a vida deste profeta que é o sentimento de fuga ele quer fugir da realidade ele quer fugir desses problemas ele quer fugir quando um sentimento esses sentimentos começam a tomar conta começamos a ser algumas contas de fuga em nossas vidas quando estamos desanimados deprimidos quando a dor fala mais alto do que a nossa fé nós começamos a tomar uma rota de fuga de fuga facilmente percebida nos versículos em diante coloca aí amado por favor versículo 3 nós vamos perceber aí eu fiz esse desenho é uma escada a iluminação não ajuda muito mas é uma escada em que dentro desse seu sentimento de fuga o profeta começa a descer ele vai para Beceba que ficava ao sul de Israel uma cidade de Judá na realidade ele vai para um outro país nesse período Israel estava dividido entre duas nações e aí ele vai para o sul ele sai do norte vai para o sul para uma cidade lá no finalzinho Beceba mas ele não para por aí versículo 3 vai mostrar também que agora pode deixar apagado irmão eu consigo enxergar aqui ele vai ele fica sozinho a vem aí comigo por favor versículo 3 o que vendo ele se levantou para escapar com vida e se foi e chegando a Beceba que é de Judá deixou ali o seu servo agora eu quero ficar sozinho eu quero ficar sozinho sair da minha casa sair do meu local já não é mais suficiente eu quero ficar sozinho eu não quero mais ninguém aqui mas não para por aí versículo 4 ele porém foi ao deserto onde não havia mais ninguém caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de uma árvore agora no deserto ele encontra uma árvore e se assenta ali e começa a orar pedindo a sua morte oh senhor toma minha vida eu não aguento mais viver eu não quero mais viver já basta toma a minha vida senhor toma minha vida mas dentro dessa sua rota de fuga ele ainda toma um outro passo versículo 5 deitou-se e dormiu debaixo do zimbro ele foi dormir ele não quer falar com ninguém não quer saber mais de ninguém não quer sentir nada não quer pensar porque dói ele apenas quer dormir você já esteve assim? eu já tive assim estava tão estava doendo tanto que eu queria apenas dormir para que aquela realidade sumisse a dor era tão grande que eu queria dormir eu quero dormir não quero falar com ninguém não quero nem pensar porque dói esse era o sentimento do profeta tudo dói agora é interessante que nós vamos perceber aí no versículo 5 que Deus começa a intervir na vida de Elias mas parece que não adianta versículo 5 e deitou-se e dormiu de baixo do zimbro e eis que um anjo o tocou e disse levanta-te e olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas uma botija de água comeu e bebeu e não adianta eu quero dormir eu quero é dormir e continua e e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água comeu e bebeu e tornou-se a deitar estou repetindo e o anjo do senhor tornou-se segunda vez e o tocou e disse levanta-te e come porque te será muito longo o caminho ele continua em sua fuga e fica buscando uma forma de fugir e o que aparece é que há uma melhora mas não há porque ele se levanta o anjo fala com ele e diz vai para o monte Oreb se encontrar com o senhor e ele diz eu vou mas eu vou agora fugir mais uma vez e ele vai para dentro da caverna e aí nós temos berseba sozinho deserto árvore dormir e caverna há tantas outras coisas na realidade aqui antes dentro dessa rota de fuga ele tenta agora se esconder de Deus entrando em uma caverna é interessante isso nesses momentos de dor nesses momentos de angústia nem de Deus nós queremos saber ele tentou agora fugir de Deus ao entrar naquela caverna ao se esconder daquela caverna muitas muitas vezes nos encontramos assim dentro da caverna não queremos saber de nada não queremos saber de ninguém nós entramos nessa caverna e não queremos saber mais de ninguém há tantas outras coisas pode ligar de volta irmão alunos por favor há tantas outras coisas aqui sobre o estado em que se encontrava o profeta há tantas outras coisas que se nós formos analisar há tantas outras coisas que estava aqui angustiando a vida daquele profeta estava destruindo a vida daquele homem de Deus mas não é disso que nós queremos falar essa noite o que nós queremos falar é que Deus se importou com o profeta e ele se importa com você algo real irmão e isso aqui não é uma frase é pronta mas é algo real que acontece na vida do crente Deus não está alheio a sua vida Deus não está alheio o que está acontecendo com você eu não sei qual a luta que você está enfrentando se é no seu casamento se é no trabalho se é na sua fé Deus se importa com você nós vimos a atitude os sentimentos do profeta agora nós vamos ver o agir de Deus na vida daquele homem de Deus versículo 5 e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro e eis que então um anjo tocou e disse levanta-te e come em nenhum momento na vida daquele homem das lutas de Elias ele estava sozinho ele ficou sozinho em todos os momentos Deus estava com ele o seu desânimo e suas fugas o impediam de enxergar o agir de Deus em nenhum momento Elias ficou só em nenhum momento ele ficou desamparado mas ele estava tão voltado para si voltado para sua dor para sua luta que ele não enxergava o que Deus estava fazendo o que Deus estava agindo e a primeira coisa que nós vamos ver aí é um cuidado sobrenatural é tremendo ver na vida de Elias que como Deus vai agir sobrenaturalmente já no capítulo 17 capítulo 18 e agora capítulo 19 um cuidado sobrenatural o cuidado de Deus foi tão grande para com Elias que Deus mandou um anjo para cuidar dele e alimentá-lo versículo 7 e o anjo do Senhor tornou outra vez e tocou e disse levanta-te e come porque te será muito longo o caminho o salmo 34 vai dizer o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra por favor vá lá no salmo 34 versículo 6 e versículo 7 antecedendo essa promessa de Deus olha antecedendo essa grande bênção de Deus na vida dos que o temem capítulo 34 nós vamos perceber que o salmista também estava passando por tremendas lutas capítulo 34 versículo 6 ele vai dizer clamou este pobre e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias o salmista também o salmista também estava angustiado estava sofrendo estava sentindo dor versículo 7 o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra versículo 8 provai e vede que o Senhor é bom bem-aventurado o homem que nele confia um cuidado sobrenatural havia na vida de Elias e certamente Deus de uma maneira sobrenatural estar cuidando de você quantas pessoas Deus tem levantado para lhe ajudar meu irmão minha irmã quantas pessoas os anjos eram esses mensageiros de Deus que levavam uma palavra levavam palavras de exortação mas também levavam palavras de consolo e de restauração o anjo ele era esse mensageiro de Deus e quantas pessoas Deus tem levantado para levar uma mensagem de consolo de ânimo de restauração para você certamente Deus tem colocado essas pessoas insistentes para dizer que você não está sozinho e que ele ama você e quer lhe restaurar olha versículo 5 levanta-te come e ele insistiu novamente versículo 7 levanta-te e come o profeta só queria saber de se deitar e dormir clamando por sua morte mas o anjo do senhor vai lá e diz levanta-te e come levanta-te e come um cuidado sobrenatural e não somente isso agora também um encontro sobrenatural nesse voltemos lá para 1º reis capítulo 19 nesse segundo levantar agora o profeta de Deus dentro daquela sua dor daquele seu sofrer agora há um sentido há uma ordem vai para Horebe vai ter um encontro com Deus vá para um monte de Deus uma manifestação sobrenatural do poder de Deus acontece diante de Elias mais uma vez e ele percebe o quanto Deus se importa com ele olha queria dizer a você só uma maneira de uma verdadeira restauração é quando temos um encontro pessoal com o Senhor nós só somos verdadeiramente restaurados quando nós temos esse encontro pessoal com o Senhor eu coloco aí Deus sacode Elias olha que coisa Elias estava com medo se sentindo um fracassado e fugindo e Deus agora pega Elias e sacode Elias literalmente e algo tremendo vai acontecer aqui no versículo 11 e Deus lhe disse sai para fora e ponte nesse monte perante o Senhor e eis que eis que passava o Senhor como também um grande forte vento que fendia os montes e quebrava a penha diante do Senhor porém o Senhor não estava no vento Deus soprou Elias eu estou aqui e continua e depois do vento um terremoto também o Senhor não estava no terremoto e não para por aí depois do terremoto um fogo porém também o Senhor não estava no fogo Deus mexe Deus sacode Elias Deus mexe nas estruturas de Elias eu acho que naquela hora Elias pensou não Senhor eu não quero morrer mais não não quero morrer mais não ele tinha pedido a morte eu lembro quando é bobagem isso que eu vou falar mas eu lembro quando criança adolescente difícil e minha mãe tinha brigado comigo tudo tinha andado errado naquele dia e eu comecei a orar pedindo para morrer sério adolescente aí eu comecei a orar pedindo eu quero morrer e eu não sei que lá para o final da tarde ficou tudo bem entre eu e minha mãe e deu tudo certo e para dormir agora eu com medo de dormir eu fiquei com medo de dormir e eu oh Deus que eu não morra não Senhor e eu com medo e lembro muito bem disso e nesse dia eu pedi até para dormir com minha mãe porque eu estava com medo de morrer e eu sei que eu lutava para não dormir e eu dormi e no outro dia acordei e não morri que tolice adolescente eu havia feito aquilo mas Deus sacode Elias amado e muitas vezes ele está fazendo isso com você talvez isso que você esteja passando agora é Deus sacudindo você é Deus mexendo com suas estruturas ora o profeta estava em pânico em pavor o profeta se sentia um fracassado o profeta estava fugindo todo ao seu redor agora se move não falta mais nada é agora que eu vou morrer mas Deus estava mexendo na estrutura dele para que ele acordasse e é interessante que todas as vezes quando o Senhor falava com ele o que aquele dia oh Deus só eu sou fiel quanto tempo eu sou crente quanto tempo eu vou para a igreja oh Deus só eu fiquei e quero ensinar a minha vida Deus sacode Elias vento remoto e fogo versículo 13 nós vamos ver esse encontro natural Deus está orando Elias versículo 13 e sucedeu que ouvindo Elias eu estava ouvindo sucedeu que ouvindo Elias moveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora olha o coração de Elias estava tão crescido naquele seu sentimento tudo aquilo acontecendo ele ficou dentro da caverna e agora Deus disse sai para fora Elias e saiu para fora e pôs saí para fora da caverna e diz que veio a ele uma voz que dizia que faz aqui Elias e ele disse versículo 15 versículo 14 perdão e ele disse eu tenho sido extremo zeloso pelo senhor dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada e só eu fiquei buscam a minha vida para me matirarem e o senhor disse vai volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e chega lá unge azael rei sobre a si o que fazes aqui Elias sai dessa caverna e eu te dou a paz que você precisa olha depois desse vento desse terremoto desse fogo o que foi que veio uma suave voz olha aí o final do versículo 13 e eis não no final do versículo 3 não perdão no final do versículo 11 12 e vai dizer depois do terremoto um fogo porém também o senhor não estava no fogo e depois do fogo uma voz mansa e delicada sai sou eu que te dou a paz que você precisa Deus mexe na nossa estrutura Deus nos sacode Deus nos quebranta porque Ele quer nos restaurar mas isso só acontece quando há esse encontro sobrenatural e agora como tudo que Deus agiu aqui e age em nossas vidas é algo sobrenatural um retorno sobrenatural versículo 15 ele vai dizer o senhor vai volta pelo teu caminho para o deserto e chega lá um jazael rei rei sobre a síria no caminho de restauração há algumas coisas que são prioritárias se você é meu amado irmão minha irmada irmã você quer ser restaurado pelo senhor algumas coisas são prioritárias é um encontro com Deus e um voltar-se para Deus pare de fugir pare de fugir você 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 não vai conseguir se esconder de Deus pare de fugir para que Deus possa restaurar a sua vida é necessário esse encontro mas é necessário também que você pare de fugir saia dessa caverna por duas vezes Deus disse a Elias Elias o que é que você está fazendo aí e ele ai 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 Elias o que é que você está fazendo aí sai sai Deus dá uma missão para Elias versículo 15 a sua jornada não acabou você ainda tem muito que me servir volte para o norte Deus agora disse você não fugiu agora volta no caminho da restauração nós precisamos voltar viver uma vida uma obediência a Deus volta Deus abre os olhos de Elias olha Elias achava que somente ele estava sofrendo achava que somente ele estava passando por aquilo somente ele era fiel a Deus mas o versículo 18 Deus abre os olhos e disse você não está sozinho versículo 18 também deixei ficar em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que não beijou você não está sozinho você não é o único fiel a Deus olha por favor deixa guardado aí nós vamos lá para o novo testamento 1 Pedro esse texto é tremendo e vai falar justamente isso sobre aqueles irmãos que estavam passando tremenda perseguição por amor a Deus 1 Pedro 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 olha que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós sede sóbrios vigiai porque o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão buscando a quem possa tragar versículo 9 ao qual resistir firme na fé sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo aqueles irmãos achavam que somente eles estavam sendo perseguidos que somente eles estavam sendo mortos por causa de Cristo que somente eles estavam permanecendo fi é o Deus e Deus disse não há outros irmãos sofrendo há outros irmãos passando pelas mesmas coisas que vocês estão passando você não está sozinho quando estamos deprimidos nós só olhamos para nós mesmo e achamos que somente nós sofremos que somente nós estamos passando e por causa disso acabamos não percebendo o agir de Deus amado irmão e irmã eu queria terminar Deus Deus lhe trouxe aqui hoje para dizer que Deus se importa com você verdadeiramente Deus se importa com o seu povo o versículo eu já passei aqui o primeiro apelo capítulo 5 o versículo diz humilhai-vos diante do Senhor e a seu tempo ele vos exaltará Deus se importa com você você precisa sair desta caverna você precisa sair desse esconderijo em nome de Jesus pare de fugir para de fugir para de fugir para de achar que essa solução que você tem encontrado por você mesmo é a solução de Deus e Deus tem enviado mensageiros a falar com você a lhe exortar a lhe repreender a lhe consolar pare de fugir em nome de Jesus saia da caverna você não está sozinho Deus tem sacudido você e você não tem percebido você não tem acordado olha amados provação na vida do crente tem um valor tremendo Deus está querendo mostrar algo para você se Deus está está lhe quebrando é porque você é precioso e porque está na hora de você voltar e ter esse encontro com o Senhor restaurar essa comunhão o que é que você está fazendo aí né Elias o que é que você está fazendo aí e talvez o Senhor esteja falando ao seu coração o que é que você está fazendo aí ou o que é que você está fazendo da sua vida pare de fugir pare eu queria desafiar a você que está aqui essa noite em nome de Jesus a sair dessa caverna eu queria pedir a você que baixasse sua cabeça e orasse o que é que tem é você aí Deus amado nesse momento o que é que tem feito você querer desistir o que é que tem feito você aí no seu coração dizer eu não aguento mais Senhor já basta o que é que tem feito você querer desistir desistir dos seus filhos desistir do seu casamento desistir da vida você está cansado o que é que tem feito em nome de Jesus eu queria dizer a você sai dessa caverna somente Jesus pode tirar essa dor somente o Senhor Jesus pode nos livrar desse sofrimento dessa amargura dessa dor em nome de Jesus meu irmão minha irmã eu quero desafiar você sai somente Jesus pode consolar você restaurar você levantar você agora você precisa sair dessa caverna em nome de Jesus ore agora coloque diante do Senhor a sua dor talvez não seja você que esteja sofrendo mas talvez seja seu filho seu cônjuge não sei quem em nome de Jesus se Deus falou o seu coração essa noite não perca essa oportunidade se Deus sacudiu você essa noite se Deus tem sacudido você se quebranta sai sai meu amado meu amado amigo que você está aqui você que está aqui essa noite que ainda não aceitou Jesus a Bíblia fala que você não está dentro da caverna a Bíblia fala que você está dentro de um lamaçal de pecado e que não importa o que você faça você não vai conseguir ter paz sem Jesus não adianta não importa o que você faça ou deixe de fazer você nunca vai conseguir ter paz sem Jesus você está no lamaçal do pecado e você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador somente Jesus pode tirar o homem do lamaçal do pecado e transportar para o reino do filho do seu amor sai e venha ao encontro de Jesus mas em um santo e amado Deus quero fazer duas orações essa noite para terminar eu sou prova viva de alguém que estava profundamente deprimido que a vida já não fazia mais sentido Senhor uma vida destruída uma vida totalmente acabada o Senhor sabe que por muitos 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 dias eu orei pedindo para que o Senhor tirasse a minha vida porque não fazia mais sentido e o Senhor de uma forma sobrenatural me restaurou restaurou a minha vida restaurou e eu sei que o Senhor quer fazer a mesma coisa na vida de meus irmãos que estão aqui que estão que estão como Elias fugindo de ti oh Pai em nome de Jesus que o Senhor possa tocar no coração de cada um aqui eu não sei em qual caverna se encontram mas que possam sair em nome de Jesus restaura Senhor os relacionamentos restaura a paz nos lares os filhos os maridos os esposos restaura Senhor tenho sabido de tantos irmãos que tem sofrido tanto eu te peço Pai em nome de Jesus eu te clamo restaura Senhor também quero te pedir Senhor para as pessoas que estão aqui essa noite que ainda não te aceitaram como Senhor e Salvador que elas possam Senhor sair para o encontro contigo elas possam colocar suas vidas diante do Senhor que elas possam Deus buscar a verdadeira paz que somente o Senhor pode dar em nome de Jesus Senhor em nome de Jesus obrigado por esta noite Senhor e por tua palavra que o Senhor possa nos dar nos dar uma semana em paz com umas forças renovadas com esse encontro com o Senhor em nome de Jesus eu te peço amém se de alguma forma Deus falou o seu coração essa noite e você quer ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus eu vou estar aqui ainda você vem fala comigo nós vamos orar por você né Deus possa abençoar abençoar a semana dos irmãos e tem mais algum aviso irmão? não? depois de um tempo de oração estamos despedidos Deus abençoe amém eu vou ser bom aqui eu campo amém eu